Música Tuque de Caxias no Rio de Janeiro se tornou a primeira cidade do Brasil a derrubar a obrigatoriedade do uso de máscaras. São cerca de 925 mil habitantes e 70% da população já foi vacinada com a primeira dose e 47% com a segunda. O decreto da prefeitura desobriga o uso em locais abertos e fechados. A lei só não vale para as pessoas infectadas ou com suspeita de covid. Três capitais brasileiras também estudam dispensar as máscaras. São elas Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorventes a estudantes de baixa renda, mulheres em situação de rua ou vulnerabilidade extrema e detentas. O Congresso aprovou em setembro o projeto de lei que institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Ao todo, 5 milhões e 600 mil mulheres seriam beneficiadas com o programa. Do projeto original restou apenas a implementação de ações educativas de caráter informativo. A justificativa do Planalto para os vetos à lei é que ela não traria discriminação sobre de onde viria o dinheiro para o financiamento do projeto. O texto prevê que os recursos viriam do Sistema Único de Saúde e do Fundo Penitenciário Nacional. O Congresso ainda pode derrubar os vetos do presidente e retomar o formato original.